Além do céu azul Foi Jesus preparar o lar Pra dar a quem a vitória alcançar Nela eu consegui a vida no por fim Com fé no meu Senhor Jesus Quando eu chegar ao céu Onde reina a luz Então eu sentarei Perto de meu Jesus Pois lá não mais terei Tristezas e nem dor De lá jamais eu voltarei Bem sei que eu de mim Nada tenho pra dar Mas sei que meu Jesus Já me veio salvar Agora quero eu ter fé no coração Até seu misto ver Além do céu azul Foi Jesus preparar O lar pra dar a quem a vitória alcançar Anelo conseguir Anelo conseguir A vida no por fim Com fé no meu Senhor Com fé no meu Senhor Jesus 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 Amém 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 Amém